Neste vídeo você vai conferir a minha técnica para tentar roubar as habilidades de outros artistas, depois da vinheta. Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de um estudo de pintura, onde iremos discutir também sobre como roubar as habilidades de outros artistas. Rush Rush Que nem a Ursula, sabe? Eu coloquei ela na thumb. Ou os alienígenas do Space Jam ou qualquer coisa assim que rouba o talento dos outros, sabe? Rush Rush Mas como assim, Guilherme? Tem um jeito de eu simplesmente obter para mim as técnicas de outros artistas e me tornaram da vinte do dia para a noite? Não. Mas tem como você, através de estudos e esforços da sua percepção, conquistar novas estratégias para criar as suas imagens e aprender bastante sobre outras coisas no processo também. Eu não recomendo em especial esse exercício para quem ainda não foi introduzido aos diferentes termos que a iluminação envolve. Aquele básico de luz e sombra, relatimentos, oclusão, núcleos da sombra, aquelas coisas todas. Porque sem você ter uma estratégia própria para já conseguir produzir imagens, você vai gastar tempo demais tentando pegar o básico numa cópia e não vai conseguir aproveitar tudo que aquela imagem de referência tem para te oferecer. Então você tem que estar um pouquinho construído já. E se você ainda não teve uma boa introdução a esses fundamentos, eu tenho três cursos de arte lançados aqui pelo canal. Um sobre desenho, outro sobre pintura digital que fala justamente sobre isso e um de 3D. Clique nos links que estão aqui na descrição e aproveita que tem um monte de aula gratuita liberada nesses cursos e você pode começar a aprender desde já. Aqui na descrição tem o link para acessar essas aulas e também já vem aí com 15% de desconto se você se interessar. São várias horas de vídeo indo a fundo nos detalhes e nos meus processos também. Então a ideia desse estudo aqui é tentar perceber as decisões artísticas que outra pessoa tomou no processo dela e ver como que a gente consegue incorporar isso no nosso trabalho. Mas primeiro eu vou fazer só uma reprodução. Eu vou tentar copiar a imagem sem me preocupar com detalhes milimétricos, né? Eu não estou aqui para fazer um grid, copiar igualzinho. Eu estou só tentando entender o que é que eu gostei nessa escultura. Porque é assim que eu faço a seleção. Guilherme, que imagem você escolhe? Eu escolho aquelas imagens que me atraem por algum motivo. Que tem alguma coisa que eu gostaria de fazer algo assim, sabe? E eu sinto que parte dessa minha atração vem dos planos bem delimitados do rosto, desse material único que lembra muito a técnica do dragão branco, né? E essa mistura de estilização com iluminação realista que eu gosto bastante. E nesse estudo eu decidi fugir do traço e comecei pela silhueta. Ao invés de fazer os detalhes primeiro, né? Eu fui pelo contorno geral. E é muito estranho. É quase como construir a imagem de dentro para fora. E eu gostei do contraste. Eu sinto que é como se eu estivesse treinando desenhar com a mão esquerda ou alguma coisa assim, né? Eu estou treinando um músculo cerebral diferente só para tentar fazer a base de uma outra maneira. Depois eu fui adicionando coisinhas que podem parecer traços, mas na verdade é para ser uma marcação daquelas áreas onde a luz tem muita dificuldade de invadir aqueles pequenos cantinhos e frestas do rosto onde a gente vai ter a sombra de oclusão. E foi durante esse esforço para reproduzir o meu processo e tentando ver o que estava acontecendo na outra arte que eu pude ir reparando em coisas interessantes que estavam acontecendo com o contraste do personagem e do fundo. Tanto a parte iluminada do personagem quanto a parte que tem sombra conseguem ter um bom destaque com o fundo. E isso não parecia fazer muito sentido para mim, porque se você tem um fundo que é mais próximo da cor da sombra, a área sombreada do personagem era para ficar menos nítida. Era para ficar com menos contraste. E tem contraste em tudo. E a princípio não dá para reparar, né? Dá a impressão que o fundo é um único tom sólido, né? Mas não é. Ele varia de ponta a ponta em tons e gradientes diferentes. Então na área de sombra do personagem, logo atrás do personagem, na área sombreada, tem uma parte mais clara. E na parte mais iluminada do rosto ali, a gente vai ter logo no fundo uma cor mais escura para contrastar. E eu acho muito legal. O contraste é manipulado para você conseguir fazer isso. E era a primeira coisa que eu reparei é que eu fui pintando as sombras no meu boneco e ele começou a sumir. Eu fiquei, epa, tem alguma coisa aqui. E esse é o ponto desse estudo, pessoal. É fazer, através da atividade, com que você possa perceber de forma diferente. E isso que é interessante. Não é o fazer o desenho legal. É o processo de fazer o desenho e as coisas que você vai percebendo, né? Os detalhes e os pontos que vão ali construir esse processo. E a ideia é que você lembre desses pontos. Anota num caderninho do lado, faz alguma coisa, mas pensa... Ah, o background ter contraste, tanto na área iluminada quanto na área sombreada do personagem. Ou qualquer tipo de coisa que você conseguir perceber. Pega o que você viu de interessante e guarda para você aplicar no seu próximo trabalho. E muito do que vocês podem, talvez, considerar hoje o meu estilo, veio em grande parte da minha percepção e dessa busca de conseguir o que eu mais gostava de artistas como o Max Greke, o Dan Luvizzi e o Sam Nielson. E nesse último, eu até assisti algumas aulas que me ajudaram demais, justamente na parte de percepção. Isso é meio bizarro, não é? Porque num contexto, assim, de desenvolvimento pessoal, melhorar em arte, muitas vezes, parece que é essa atividade, né? Vinculada ao trabalho repetitivo, meio maluco, né? Essa fixação de soluções ali que você já está estudando. Mas, na verdade, tem muito mais acontecendo para cada exercício desses, né? Não é para repetir à toa. Não é para copiar no automático. Você tem que estar praticamente com três olhos abertos, né? Dois de verdade no desenho e um olho cerebral nas ideias. E essa arte na esquerda aqui, no caso, é um render 3D. E, assim sendo, o artista teve controle total das fontes de iluminação com mais facilidade do que seria no ambiente de estúdio, né? De fotografia. E também ele teve controle dos detalhes, do controle de cores dessa renderização. E isso é algo muito interessante que você só repara quando está tentando reproduzir. É o tom esverdeado que tem nessa iluminação e o tom azulado que tem até nas oclusões. E oclusão, normalmente, não é azul. E isso é muito interessante, né? Isso é uma manipulação proposital que o artista ali está fazendo para que a arte tenha o tom que ele quer. E, ainda assim, você entende que são materiais todos brancos ou cinzas, né? E eu acho que isso que é engraçado é que a gente fica nessa coisa, né? De pintar cinza com saturação zero. E, mesmo cinza, você vai usar a saturação. Você vai usar alguma matiz ali. Seja verde, seja vermelho ou roxo. O cinza nunca é 100% cinza. Ou, melhor, ele pode até ser. Mas ele perde interesse, ele perde graça. E eu acho que conseguir identificar a matiz de uma coisa muito dessaturada é complicado, né? Quando é bem saturada, você sabe. Você olha e já sabe. Ah, isso é vermelho, é verde. Mas quando é um cinza que está um pouquinho mais vermelho, um pouquinho mais cinza, e dependendo do contexto onde ele está, fica muito difícil. E essa parte de conseguir acertar onde que está a cor no quadrado de cores lá, sinceramente, gente, eu só consigo pensar nesse assunto em tentando e errando. É refinando o seu radar para encontrar cores como se fosse um campo minado, sabe? Você vai clicando e uma hora você chega no resultado mais ou menos próximo e o resto está errado, sabe? Você tem que ir meio que no teste. E muitas vezes eu faço isso. Eu vou testando mesmo. Eu escolho uma cor, pinto... Não, é um pouquinho mais claro. Eu vou lá, escolho de novo, passo na tela e vejo. Ah, aqui está mais próximo. Então você vai se corrigindo a cada tentativa. E por último, galera, com esse processo ainda fresco na minha memória, eu decidi tentar reproduzir essas etapas e utilizar esse esquema de cores e iluminação para criar uma outra imagem do zero e ver como que eu consegui aplicar tudo isso que eu vi aqui. Ou será que já me esvaiu tudo e eu estava só copiando, né, a esmo? Se não for o caso, né, eu vou conseguir ao menos fazer algo similar tentando reproduzir aquela estética. Então eu decidi fazer algo inspirado na minha própria cara, porque eu vejo ela com uma certa frequência e ela me é fácil de fazer. E... mas como vocês podem ver mais pra frente, ficou parecendo Tywin Lannister e não eu. Será que eu sou um Lannister? E eu comecei então bloqueando as minhas referências. Eu queria ver o quão longe eu conseguia levar isso só com a minha cuca, né, estava bem fresco ali, eu tinha acabado de copiar. E eu fui iluminando esse rosto numa divisão que eu normalmente não faria. Isso foi algo que já me surpreendeu bastante. Eu reparei que ali mesmo, no meu básico, que é delimitar luz e sombra, eu já não estava seguindo o meu normal, mas eu estava aplicando essa influência de uma outra estética. Isso foi legal, eu estava fazendo o que eu tinha me proposto, que é dar uma roubada numa habilidade de outra pessoa, fazer não como eu mesmo, mas como outra pessoa faria. E certamente, pessoal, esse tipo de estudo seria ainda mais interessante se eu tivesse, sei lá, um processo em vídeo de alguma pintura. Aí daria pra expandir ainda mais, né, porque não seria só tentar reconstruir o processo. Seria literalmente refazê-lo, né. E sinceramente, eu acho que muito do que você absorve de aulas e cursos é exatamente isso. Só que ao invés de você ter que descobrir de dentro pra fora, que nem a gente está fazendo aqui, alguém se dispõe ao trabalho de explicar tudo isso na minúcia pra você poupar todo esse tempo de tentar reinventar a roda. E quando chegou mais ou menos numa hora que eu estava satisfeito com a definição que eu tinha aqui, eu falei, ok, deu pra terminar, eu decidi comparar isso que eu tinha feito com a imagem original e aquela primeira cópia. E eu vi que o que estava faltando, em boa parte, nesse meu desenho feito de cabeça, era uma sutileza nos contrastes e valores. Algo que deixa essa escultura digital tão etérea, e é justamente esse contraste baixo entre as áreas de luz e sombra que eu normalmente não uso, né. Eu gosto de fazer um contraste bem forte. E eu fui em cima disso, eu voltei e comecei a corrigir o que eu pude perceber nessa última etapa aí. Olhando agora, dá pra perceber que esse estudo acontece em vários momentos diferentes, cada um com um desafio, cada um com um tipo de percepção que está acontecendo. Eu demorei um pouco mais de duas horas pra fazer tudo isso daí que vocês viram agora. Mas, pra concluir, eu acho que foram três etapas. Reprodução, aplicação e correção. Na primeira, o foco foi analisar e perceber as decisões artísticas do nosso artista original de referência. No segundo, eu tentei aplicar essas percepções que eu tive em um novo modelo, de cabeça. E, por último, comparar o que eu consegui reter desses estudos, e o que ainda ficou faltando, e fazer as correções necessárias logo ali. E talvez nessa ideia de estudo, é quase como se você fosse o professor, o aluno e o corretor, ao mesmo tempo, né? Você tá fazendo todos os papéis. E eu acho que isso que é legal. Quando a gente quer ser autodidata de alguma maneira, quando a gente quer ser o próprio agente da nossa evolução, a gente tem que fazer todos os papéis. E eu acho que isso que é muito louco. Então, pessoal, fica aqui a minha recomendação de estudo pra vocês. Reproduza artes pra além da simples cópia automática, usando o que você já sabe ali como essa base pra descobrir o que te falta e o que tem naquela arte. Pra você treinar algo além da execução da pintura, né? O desenvolvimento da capacidade de tomar, em outras circunstâncias ali, decisões artísticas como as que você viu nos trabalhos que você gosta. Assim, efetivamente, roubando as habilidades de outros artistas. Vamos ver como é que ficou, então, no final? E esse foi o nosso estudo, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo aqui no canal. Foi mais focado, uma pegada um pouco mais técnica. Eu espero que tenha sido divertido também. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal, muito em breve. Muito obrigado, valeu e falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!